Olá, amoras e amores do Horóscopo na Band, espero que vocês estejam bem. Amanda Rodrigues aqui e hoje eu vim pra gente conversar sobre as previsões do mês de setembro pra todos os signos de acordo com o nosso baralho cigano. Vamos ver a energia dos signos pro mês de setembro de acordo então com uma carta que vai sair do nosso oráculo indicando manifestações, possibilidades, oportunidades, conselhos e direcionamentos. Começando então pelo signo de Ares, bora ver qual é a energia que está à sua disposição. A gente tem a carta dos pássaros que indica justamente voos, liberdade, novas oportunidades e a exploração de novos horizontes. Pode apostar que o mês de setembro ele vai representar pra você uma grande guinada, uma grande oportunidade de expansão, de crescimento onde você vai conseguir alçar novos voos na sua vida. Essa é uma carta que fala inclusive sobre voos a dois, em parceria, em comunhão, em comunidade. Então a gente também pode esperar momentos de celebração, de conquistas e de vitórias. Expansão. Ares, o mês de setembro realmente vai trazer pra você novos voos e oportunidades pra você explorar novas possibilidades. Vamos agora ver a carta que vai sair pro signo de touro que vai indicar então a energia predominante pra você, taurina e taurino, durante o mês de setembro. A gente tem a carta da lua. A carta da lua ela fala sobre memórias, passado, a conexão com a nossa família, a ancestralidade e a conexão também com o nosso campo emocional, com o nosso feminino. Uma carta que traz dentro do seu mês de setembro a necessidade, a oportunidade de você se cuidar mais, de você de fato investir no seu autocuidado, de você prestar mais atenção nas suas necessidades emocionais, de você respeitar o seu ritmo, o seu tempo interno e também traz uma conexão, uma oportunidade muito legal pra você estar mais próximo dos seus amores, afetos, familiares, das pessoas que você tem intimidade, se sente confortável e eu sinto também que essa carta ela pode trazer um alerta, né? Como eu tô me cuidando, como eu tô me nutrindo, eu tô respeitando os meus limites, porque a lua ela traz mesmo essa necessidade até maior, assim, sabe, de interiorização, de introspecção, de meditação, de autonutrição. Então, touro lembra de se cuidar mais ao longo do mês de setembro. Agora, bora ver qual é a carta que vai sair pro signo de gêmeos, geminianas e geminianos, qual será a energia que o baralho cigano vai trazer pra vocês ao longo do mês de setembro. A gente tem a carta do cavaleiro, que é uma carta que fala sobre ação, proatividade, liderança, velocidade. Coisas acontecendo na sua vida com uma velocidade, uma rapidez e uma agilidade muito grande. Também pode representar recomeços, novos começos, né? O início de algo novo. Seja uma atividade, um projeto, um trabalho, um relacionamento, ou você realmente se sentindo mais agitado, empoderado pra tomar novas iniciativas na sua vida. Gêmeos, o mês de setembro tende, inclusive, a passar muito rápido pra você. Porque, como essa é uma carta que fala sobre velocidade, a tendência é que você sinta as coisas com uma agilidade maior. Agora, é claro, ela também vai trazer, enquanto cautela e atenção, a impulsividade e a necessidade do imediatismo. Lembra que nem sempre o nosso tempo é o tempo externo, né? Nem sempre eles estão ali alinhados e conectados, e que também vai ser importante da sua parte. Sim, você ter proatividade e tá focado naquilo que você quer realizar e concretizar, e com todo o gás, porque é isso que essa carta traz. Mas também mantendo, sabe? A resiliência, a paciência, o entendimento, a maturidade, é pra compreender que tudo tem o seu tempo, e tudo leva também um certo tempo pra se concretizar, materializar, e pra gente também colher. Mas é uma carta que eu digo que, assim, ela é um super sinal verde, sabe? Ela fala, vai, sabe? Que não se tenha pressa, mas também que não se perca tempo. Agora, agora vê a energia que vai se manifestar pros cancerianos e cancerianos durante o mês de setembro. A gente tem a carta dos ratos, e o que esses ratos eles vão trazer pra você, canceriano e canceriano, ao longo do mês de setembro? Ele vai indicar que existem alguns roedores querendo roer, né? Querendo minar a sua energia vital, a sua saúde, o seu bem-estar. E que vai ser importante a gente mergulhar nos nossos porões internos e eliminar esses ratos. Os ratos, eles também podem trazer aquela necessidade de um detox, de uma limpeza, sabe? Pra gente realmente, assim, acabar com tudo aquilo que tá sugando a nossa energia, tudo aquilo que tá mantendo o nosso campo estagnado, sabe? Obstruído. Então eu te diria, canceriano, canceriana, que setembro é um mês de limpeza, tá? A carta dos ratos vai simbolizar o quanto vai ser importante você se responsabilizar pela criação da sua realidade e não deixar que coisas que acontecem no externo que a gente não tem como controlar acabem com a sua vitalidade, com o seu entusiasmo, com a sua energia vital. Cuidado sim, sabe? Com apegos, cuidado com acúmulos. Tenta liberar o espaço, inclusive o físico da sua casa pra que você possa renovar a energia e deixar o novo mais alinhado com você e com a sua essência. Entra, combinado? Bora, bora ver a carta que vai sair pro signo de leão. Então qual é a carta do varalho cigano que vai representar o mês de setembro pra você, leonina e leonina. Vamos lá. A gente tem a carta da carta, que é uma carta que fala sobre novidades, novas oportunidades, coisas, informações, conhecimentos também chegando. A carta acaba pesagiando que coisas novas estão no seu caminho e que logo, logo, você pode receber uma notícia próspera, positiva, novas oportunidades, enfim, coisas que possam te alegrar. O mês de setembro, ele tende, então, a servir como uma grande novidade, acho que também é uma oportunidade de atualização, onde é importante não só, de repente, você compartilhar os seus conhecimentos, quem sabe você está entregando essa carta, quem sabe você está dando uma notícia, mas também se abrir pra receber oportunidades, convites, principalmente, né? E também novas notícias pra você. Vamos ver como essa carta vai se manifestar ao longo do seu mês de setembro. Depois me conta se está fazendo sentido pra vocês, tá, gente? Agora vamos ver o signo de virgem, o que o baralho cigano vai trazer pra vocês enquanto oportunidade, manifestação energética. Aliás, mês de setembro é o mês de vocês, né? Vocês estão fazendo revolução solar ao longo desse mês, então, é uma oportunidade muito legal mesmo de recomeço. E a carta que saiu é a carta da âncora. A âncora, ela fala sobre segurança, estabilidade, fala sobre aquela firmeza, sabe, dos passos que a gente dá, da construção dos nossos objetivos, sonhos, metas. A carta da âncora, ela fala sobre o mês, de fato, estável, seguro, onde você vai se sentir muito firmado mesmo no seu centro e vai experimentar aquela sensação mesmo de terra firme. Um ponto que essa carta também pode trazer enquanto cautela e atenção é você observar quais são as âncoras da sua vida que estão impedindo você de alçar novos voos. Às vezes é um medo, uma insegurança, uma auto-sabotagem, um hábito, uma mania de você protelar e postergar a necessidade do perfeccionismo. Então, observa quais são as âncoras que estão te mantendo firme no seu caminho, te ajudando a cocriar e construir aquilo que vai levar à sua realização e quais são as âncoras que estão te atrasando, que estão te aprisionando. Fez sentido para você? Entendeu a diferença dessa âncora na sua vida? Porque é ela que vai ficar em evidência ao longo do mês de setembro para você. Então, bora se libertar das âncoras que estão te aprisionando para você se afirmar na âncora que vai te trazer segurança e estabilidade. Realização, combinado? Agora vamos ver a energia do Pará do Cigano para o signo de Libra. A gente tem a carta da torre. A torre também representa sucesso. Você é alcançando o topo de uma montanha, o topo do castelo, conseguindo ter uma visão, uma perspectiva bem ampla das coisas na sua vida. Essa carta fala sobre sucesso mesmo, mas ela também representa o avanço, o atravessamento de obstáculos e de desafios. Geralmente, quem está no topo de uma torre, de um castelo, é uma princesa que está ali aprisionada, desejando e almejando ser salva. Então, até a gente pensar, quais são os medos que estão te aprisionando no topo da tua torre e você está buscando ainda algum salvador externo para te libertar dessa prisão e, ao mesmo tempo, qual é a torre que você está sendo convidada também a ocupar na sua vida e que vai te levar àquela sensação de sucesso e de realização. É isso que a carta da torre presagia para vocês, librianas e librianos, ao longo do mês de setembro. Que você possa se libertar das torres também que te aprisionam, assumindo a tua autorresponsabilidade, lembrando que a única pessoa que pode se libertar dessa prisão é você e, ao mesmo tempo, também a única pessoa que pode se levar até o topo dessa torre também é você. Então, bora assumir o nosso sucesso e poder de realização e de concretização. Agora, bora ver a mensagem que vai sair para as escorpianas e escorpianos do Baralho Cigana ao longo do mês de setembro. Qual vai ser a energia que vai reger vocês ao longo desse mês. Escorpiana e escorpiano. A carta que saiu foi a carta do homem, né? O homem que traz a energia do masculino, uma energia de ação, de expansão, de proatividade, de liderança e, principalmente, de posicionamento e autoridade. O mês de setembro vai te pedir para justamente ativar essa energia para que você se sinta encorajado, empoderado para realmente estar ali em direção ao que você quer concretizar e realizar. Acreditando no seu potencial e assumindo o seu poder também de cocriação. A carta do homem também pode representar que homens ou que a energia do masculino possam estar rondando você e que, de repente, você pode encontrar também um parceiro que vai te auxiliar na sua jornada, que vai te ajudar a conquistar aquilo que você deseja, né? A alcançar os seus objetivos. Ponto é, essa energia de posicionamento e de autoridade vão estar muito potentes para vocês ao longo do mês de setembro. façam uso dela e a cautela e o ponto de atenção é que a gente sabe que o masculino em excesso ele pode levar ao excesso de poder e de ambição desenfreada que levam à destruição. Então, atenção, tá, gente? Agora, vamos ver a carta que vai sair para as Sagittarianas e para as Sagittarianas ao longo do mês de setembro. Qual é a energia que vai reger vocês ao longo desse mês. e a gente tem a carta do caminho que representa que os caminhos estão abertos então também é um sinal verde muito potente e poderoso para vocês seguirem avançarem em direção ao que vocês estão buscando e tem enquanto objetivo e meta. A carta do caminho ela realmente significa essa abertura de caminhos, né? Caminho próspero um caminho que vai te levar à sua realização e que inclusive tem muito a ver com o seu signo com o seu arquétipo que eu digo que é o grande trilheiro do Zodíaco que vai trazer justamente a oportunidade de você se aventurar na vida e em busca mesmo do seu propósito daquilo que faz sentido para você. Então ao longo do mês de setembro não tenha medo de dar o passo porque o universo ele vai te entregar ao chão ele vai te abrir o caminho que você possa tomar todas as iniciativas e movimentos que vão fazer você literalmente caminhar a caminhada seguir o trilho da tua jornada de realização pessoal combinado? agora vamos ver a carta que vai reger as capricornianas e capricornianos do baralho cigano ao longo do mês de setembro e a carta que saiu foi a carta da cegonha uma carta que fala sobre fertilidade também notícia novidade né gente geralmente a cegonha quando a gente vê ela nos filmes e nos desenhos ela está sempre levando um pacotinho um presentinho que geralmente são bebês então capricornianos e capricornianas fiquem atentos porque o mês de setembro de fato é muito fértil a fertilidade não representa só a gestação mas também a possibilidade da gente criar e parir objetivos sonhos metas propósitos a nós mesmos a nossa melhor versão a ideia é que vocês de fato se conectem com todo esse poder de fertilidade de criatividade que está à disposição de vocês ao longo do mês de setembro combinado? agora bora ver a previsão do baralho cigano para o mês de setembro para os aquarianos e aquarianas o que as cartas vão trazer para vocês enquanto manifestação energética vamos lá a gente tem a carta do jardim de paz que representa um mês de tranquilidade um mês pacífico um mês onde as coisas também tendem a fluir e acontecer com muita abundância prosperidade é um mês que precisa de inclusive a conquista de objetivos de sonhos até porque esse jardim de paz ele também representa esse ápice das coisas dando certo das coisas acontecendo das oportunidades chegando e você atravessando inclusive os percalços e os desafios com muita tranquilidade com muita firmeza com muita obstinação com muito entusiasmo inclusive fazendo com que os desafios eles sejam aprendizados e oportunidades de crescimento e de expansão na sua vida então o jardim de paz ele realmente traz oportunidades e novidades sendo concretizados e você alcançando esse lugar de solitude de plenitude sabe de contemplação de tranquilidade maravilha hein agora bora ver a carta que vai estar conectada com o signo de peixes durante o mês de setembro vamos lá a gente tem a carta do trevo que pode trazer alguns significados simbólicos o primeiro sorte a gente gosta né sorte oportunidades caminhos abertos né o universo mesmo alinhado e conspirando a seu favor mas o trevo ele também pode representar aquelas ervas daninhas do nosso jardim que precisam ser arrancadas para que os frutos que a gente deseja ver crescer e florescer realmente recebam os nutrientes suficientes para fortalecer o crescimento deles então você provavelmente vai sentir que o mês de setembro vai te trazer sorte fluidez facilidade soluções para você atravessar os seus processos que são progressos e o mês que vai pedir também para que você separe o joio do trigo seus comportamentos hábitos situações pessoas objetos arranque as ervas daninhas do seu jardim para que ele possa florescer para que ele possa crescer e você possa colher os seus frutos de forma próspera e abundante e o outro ponto é que é uma carta também que fala sobre paciência então o atravessamento mesmo de obstáculos e de desafios de resoluções acontecendo mas antes também vai ser muito importante você manter a calma e a paciência combinado gente essas foram as mensagens do nosso baralho cigano para os signos ao longo do mês de setembro espero que tenha feito sentido para vocês espero que tenha te inspirado comenta aqui o que você sentiu se já está ressoando com o que você está sentindo para você com o que você está buscando ao longo do seu mês de setembro se a carta do seu signo também está conectado com seus objetivos a gente vai trocando bom setembro para vocês um beijo e até a próxima tchau Legenda Adriana Zanotto